3 vezes aqui? Aí ó, pareceu uma missão aqui do nada Foi depois de achar o Kombumaru lá, o gatinho escondidinho lá embaixo da árvore Deixa eu ver qual que é o nome da missão Vestígio de Narukami Vai até as redondezas do grande santuário de Narukami Deixa eu ver aqui se tem ela aqui Vestígio de Narukami, tem aqui ó Ela veio depois que eu fiz várias vezes a missão com o gatinho lá, com a Neko Tem várias missões que você encontra aí durante as diárias Aí apareceu pra mim aqui Vamos ver se é fácil fazer ela ser bem de boa Basicamente pra pegar ela, provavelmente você tem que fazer todos os dias lá, né Com o Neko, aqui pra consertar aqui a ilhazinha dos gatos Depois disso vai ter um monte de missão diária Que tem chance de aparecer ou não pra você Junto com o Neko lá E aí do nada, depois de terminar uma delas No meu caso foi uma de encontrar o Kombumaru lá, o gatinho Embaixo de uma árvore lá Aí apareceu essa quest pra mim, a Vestígio de Narukami Agora a gente tá fazendo ela aqui Vamos ver se dá Que vai dar, além da reputação A galera tá falando que dá conquista também É, saia junto com o Neko É, por enquanto tá bem de boa Não tem nada de interessante, nada de diferente É só vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Terminou? É, é só ficar conversando Então, aí, ganhou uma conquista, ó Ela e sua gata Tem que fazer uma limpa aqui, ó Aqui, ó Ela e sua gata Vá com o Neko até a montanha em Yogo Para encontrar pistas de ribique Cinco gemas Ah, então é bem de boa É só, né, seguir as conversas ali Vai ganhar conquista E vinte mil de mora Cinco livros de XP Então, é, não tem nada difícil É, o mais difícil dessa quest É você pegar o RNG das Pra pegar as quests, né Depois disso é só Só fazer ela Easy